Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal e hoje vamos falar com você e mostrar como que você cria uma conta no site bem legal que cria avatar falante isso mesmo e para o que você vai utilizar e fica a seu critério e depois mais muitas pessoas usam para essa finalidade para canalista para que quando usa um canal Dark né é e também você pode utilizando para criar aí criativos alguns anúncios no Facebook ou até mesmo para divulgar e produto serviço também tá então é bem legal você ter aí um criar né usar essa criatividade de usar um avatar falante beleza Olha só vou lá na tela agora vou mostrar para você como que você utiliza como você cria também uma conta nesse site que você vai precisar para tá criando seu avatar falante tá bem direto o assunto não vão ficar enrolando muito vamos lá antes de mostrar no site só vou pedir para que você se inscreva aqui no canal se você gosta de marketing digital renda extra inteligência artificial muitos outros assuntos aí tá tem sentido algum desses assuntos aqui para você você faz sentido praticar clica em se inscrever se inscreve aí custa nada só não esquece de ativar as notificações para você não perder nenhum dos vídeos Olá Olá muito bem pessoal primeira coisa você vai acessar esse site aqui aqui ó tá de tracinho e de ponto com bem estranho mesmo assim ó o site né para que você tenha que acessar mas é isso aí mesmo tá é isso que tá escrito aqui ó você acessa aí vai cair nessa nessa área aqui tá em inglês você clica com o botão direito seu mouse ou pode clicar aqui em cima né seu seu navegador aparecer aqui no Chrome ou outro você não você clica no botão esquerdo aqui botão direito desculpa e vai aqui em traduzir deixa eu ver opa não tem traduzir em português aqui então clica aqui ó português e pronto traduzido para português você vai clicar aqui em teste grátis tá para já começar mas quiser dar uma olhada no site tudo que ele fornece né tudo que que tem de serviço olha que legal você para você entender aí tá ó ó vai lá clica aqui clica aqui em teste grátis vai abrir uma nova aba aqui ó olha aí legal e depois clica aqui pessoal para fazer o login tá que é interessante você fazer o login para você utilizar aí aqui com alguns benefícios que tem tá então você pode entrar com a tua conta do Google ou também pode criar um e-mail aí né se você depende não quer vincular sua conta aqui você pode usar esse site aqui ó é e-mail deixa eu ver aqui e-mail o tempo é tempo e-mail algo assim meio temporário vamos ver aqui é esse aqui pessoal tempo e-mail acessa esse site aí ó olha ele vai gerar aqui um e-mail temporário para você se você quiser usar dessa forma senão você coloca teu e-mail mesmo lá aí ele já criou esse e-mail aqui ó vou clicar aqui para copiar tá eu vou vir aqui e vou colocar um e-mail aqui ó eu vou clicar em aqui ó e continuar tá aí que você vai escolher uma senha que você deseja né e ué e a desculpa pessoal tava entrando aqui outros eu tô tudo atrapalhado hoje tava entrando aqui claro tava entrando como um usuário que já tem uma conta não tem que escrever colocar aqui inscreva-se e aqui ó escreva-se então aqui pessoal agora eu acho que vai dar certo aqui deixa eu já lembrar aqui para vocês que eu traduzi para português para vocês ver que que tem ó você precisa ter oito caracteres tá pelo menos três é pelo menos três dos seguintes letras maiúsculas letra letras maiúsculas né minúsculas e números né e algum caractere também por exemplo tem aqui ó arroba hashtag um exemplo isso aqui então criei aqui minha conta agora coloquei os dados agora sim clique em continuar e agora vai ter que dar certo né não quero salvar ele enviou um código de verificação para o e-mail e aí é que você vem aqui então rola um pouco abaixo aqui ó e aqui tem aqui ó e aqui tá o e-mail né clicar aqui o código confirmar aqui é para confirmar então vamos clicar aqui eu só tenho que clicar aqui pessoal ó e clicou aqui pronto olha aí ó vamos ver até aqui ó e aí beleza já confirmou a conta tá tá igual aqui ó né que os dois iguais vou fechar esse aqui e aqui ó para trabalho ou para pessoal no modo pessoal tá tá difícil que coloca traduzir vamos colocar aqui para outros aqui ó publicidade né mídia social treinamento você vai escolher aqui é alguma coisa que vou colocar aqui beleza pronto pessoal tá prontinho tá pronto tudo pronto aqui e agora aqui ó criar vídeo ó você tem 20 créditos agora aqui ó criar vídeo você clica ali em criar um vídeo você vê que ele já tem aqui uns avatares prontos aqui tá mas no nosso caso a gente vai querer fazer é o nosso né então a gente vai adicionar uma foto nossa aqui tá no caso eu vou adicionar uma foto minha aqui o meu saiu borrado aqui não deu muito certo vou trocar essa foto aqui excluir você vê que tava bonitinho até né tinha saído com um defeitozinho lá mas tava legal vamos tentar ver se essa aqui vai vou tentar ver se essa aqui vai ou esta aqui então bom qualquer uma aí tá bom né e essa foto saiu legal mas eu vou trocar vou deixar uma foto parecida com essas aqui desse pessoal aí então seria qual essa aqui mesmo essa aqui mesmo mas tá muito comprida muito bem pessoal coloquei aqui a foto tá aqui minha foto agora tá então que acontece pessoal aqui agora é o seguinte para não consumir muito o crédito a gente vai carregar um áudio tá e para como é que a gente vai fazer para carregar um áudio você vai usar esse é esse esse programa aqui ó clipe tinta tá como que você faz para ter ele tá você pode vir aqui ó na loja da play store se você quiser né você clica ali bota no pesquisar aqui ó loja play store baixa essa lógica é muito legal tem muitos aplicativos gratuitos aqui foi e progrei ferramentas que você vai com certeza utilizar você vai vir aqui digita aqui ó sempre já vai aparecer aqui ó ó clipe tinta já parece aqui para você clica nele aqui vai aparecer para você aqui ó é adquirir né ou baixar adquirir que ele diz é só para o baixar né só para você no sentido do que eles colocam aqui tá mas ele é gratuito você clica ali e pronto eu tô no meu já tá aqui eu já tá instalado aqui beleza não preciso clicar instalar tá agora vocês também podem vir no google e procurar aqui no google aqui ó achar eu vou colocar aqui ó clipe o clipe e aqui já apareceu ele aqui tá procura ele aí beleza é bom vamos lá pessoal então vamos abrir aqui eu vou abrir aqui agora e vamos abrir o clipe tinta nós criar um ter um áudio né o áudio que a nossa imagem vai falar tá então você vai clicar aqui ó em criar novo vídeo tá e vai clicar aqui e aqui pessoal você vai vir aqui ó gravar e criar e aqui embaixo conversor de texto em fala aí você vai escolher aqui né a português pode escolher né a voz né posso escolher vou escolher qualquer voz aqui deixa aqui ó escolhe né aqui é regulagem aqui como tu quer também o pitch da conversa mas eu vou colocar aqui gostou da dica já se inscreva no canal e ative as notifica ações beleza então olha aqui dá para escutar o que ele vai falar né ó gostou da dica já se inscreva no canal e ative as notificações o show né ficou legal pessoal clica aqui em salvar a mídia tá ele vai ficar aqui vai salvar aqui você clica aqui ó no mais vizinho ele vai vir aqui para baixo você clica em exportar tá você pode colocar aqui ó 720 ou ser 1080 tá eu vou colocar 1080 que é o liberado aqui aqui ele vai baixar o áudio aqui ó baixou já foi lá para os downloads tá onde você sempre baixou as suas coisas pode fechar aqui você não vai mesmo precisar e o que você vai fazer agora simplesmente vir aqui pessoal aqui a linguagem aqui ó aqui é para digitar se você quer criar tudo por aqui tá mas não ele vai carregar o a sua áudio a gente não vai precisar de serviço aqui deles ele vai carregar nosso áudio aqui ó que está aqui ó que não cadê aqui download aqui ó e aí ó pode ser toda dica já se inscreva no canal e ative as notificações pode ver que tá funcionando tá tá funcionando aqui então agora seria o que a gente vai só fazer o que pessoal clicar aqui em gerar o vídeo olha aí ó vai igual gerar o vídeo um crédito só né porque a gente já já trouxe nosso áudio pronto então clica aqui em gerar aqui vai ter uma o símbolo deles mas não tem problema se você for utilizar algum outro lugar você simplesmente amplia né uma imagem no outro programa de vídeo você já amplia o intuito a imagem mas vamos clicar aqui o intuito é só mostrar como que cria né o vídeo nosso né então aqui ó tá sendo criado o nosso vídeo e é com a imagem nosso avatar nossa imagem falante você podia colocar uma imagem ou um avatar tem o que se pode tá criando né aí né clica aqui no play para você ver como que ficou gostou da dica já se inscreva no canal e ative as notificações e aí é e aí se você gostou aí ó já clica aqui ó baixa e você vai baixar então seu videozinho e aí a beleza vou até utilizar no finalzinho aqui depois mesmo que ficou mês meio em pouco esquisitinho aí mas dá tudo certo tá pessoal para vocês pegar algum avatar pronto já que tenha você vai acessar esse site aqui a gente mostrar e você vai vir aqui pessoal vai colocar assim ó lei chica tem vários sites tá mas esse aqui é um site que pode te ajudar a pegar em vários avatares prontos tá então aqui ó clica aí o primeiro aqui que você já coloca aqui ó o primeiro site aqui ó aí ó você já pode colocar aqui em português se você quiser tá 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 pra traduzir e aí ó aqui tem vários avatar pronto ó imagens muito 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 legais tá então aqui você pode tá pegando um avatar seu aí um avatar aí no caso que você deseja né no caso para colocar ele ali nos vídeos e colocar ele faz a mesmo esquema você vai fazer tá vai digitar aqui se você quer escolher um avatar da sua escolha aí e você depois coloca ele falando aí para tá divulgando ou criando aí um vídeo para você tá muito bem então pessoal espero que tenha gostado entendido também fica aí essa dica bem legal como que você faz avatares aí que falam aí tá pode tá utilizando sua foto tá pode tá pegando algum avatar pronto aí 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 buscando na internet então espero ter ajudado você aí desta forma Gostou da dica já se inscreva no canal e ative as notificações E aí